Andando pela Vila Mariana, mais especificamente na rua Domingos de Moraes, não tenho nada pra fazer. Tem sim. Estou olhando o Projeto Info. Entra e compre. Agora, por que Projeto Info? Vamos ver lá? Por que Projeto Info? Vamos correndo. Vamos correndo. Porque é pra você que está querendo comprar o seu computador. São ótimos preços pra você e a gente está aqui na loja da Vila Mariana. Dá licença. Viu só? Agora, por que Projeto Info? É só entrar. É só entrar. 15 anos de mercado, mais de 40 mil máquinas vendidas. Essa é uma novidade, uma informação que levantamos. Mais de 40 mil máquinas vendidas. Parabéns. Não é à toa que tem super atendimento. O pessoal entende de computador pra você que quer comprar o seu. Garantia, seriedade e preço extremamente barato. Olha um exemplo. Exemplo, vamos lá. Vamos pegar esse vermelhinho aqui, que está saindo bastante. Está uma graça. 1 GHz, um micro completo, tá? Multimídia, internet, monitor digital. Já vem prontinho. 1 GHz, sabe por quanto? Quanto? 1.199 reais. Agora é um exemplo de preço. Qualquer configuração faz financiamento. Pessoal aqui com super atendimento. Olha, tem toda a linha MD, toda a linha Intel, a linha VIA. Inclusive temos Pentium 4, tá? Também a ponta entrega. Bom, você já percebeu que é só entrar. É Projeto Info com super atendimento. Assistência técnica, laboratório especializado aqui no local também. O teu horário de funcionamento? De segunda a sexta, das 10 da manhã até as 8 da noite. Sábado, das 9 da manhã até as 18 horas, aqui na Domingos de Moraes. 1, 2, 8, 6, pertinho do metrô Vila Mariana. O telefone aqui? 5575-1440. Que rapidinho, o cantamachado? 5675-1440, ao ladinho do metrô Belém. Telefone? 6099-8900. Projeto Info. Corre pra cá.